Música Bem vindo amigos, estamos aqui para mostrar para vocês, trazer em primeira mão o primeiro teste com locomotivas da C-44 no ramal de pederneiras da Itirapina Música Primeiro trem da C-44 aí, faz um documentário para nós aí É, o primeiro trem nosso, C-44 aí, vamos que vamos Show de bola, Luiz Se quiser tudo certo Música Música Para nós é um sonho virando realidade, tá, é um marco histórico para eles M-RS, para toda São Paulo Essas locomotivas vêm agregar com a gente a confiabilidade do transporte de grãos e cargas gerais aqui no estado de São Paulo Significa mesmo que a tecnologia chegou para nós aqui E o futuro está mais do que presente na nossa vida Vai começar uma série de testes de tração, dinâmico Ok Ok, para você frente aqui, ré, Camilo Música É um privilégio, muito obrigado Já tinha conduzido a C, mas não nesse trecho Não, nesse trecho também Você vai ser o primeiro maquinista a partir com o trem de carregados da C-44 pederneiras Música Música Esse bom feito, muito interessante nós Uma vez que nós começamos com o trem de 35, o ciclo locomotiva Do grupo G8 e G7 Hoje nós estamos aqui com um desafio maior ainda É tracioná-los com o grupo 10 Estamos aqui, o trem está pronto agora Nosso time de engenharia especialista ali Todo junto com o maquinista Para dar partida nesse sonho aí Música Daí, o sonho realizado O primeiro trem, nós vamos motorando o primeiro maquinista do Porto Saco Dado a todos, esperamos que essa imagem se repita por várias e várias vezes Que esse que é o primeiro do Porto Música Música